MÚSICA 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 Olha, flagrante da equipe do plantão Alagoas aqui no Dic Estrada, uma confusão que acontece, tentativa de assassinato. O agressor que jogou inclusive uma garrafa em uma mulher, ele voltou com uma faca, segundo informações, para poder terminar de executar essa mulher. Pessoas que são vizinhas dela aqui, próximo à antiga base do primeiro batalhão e vizinho do Papódromo, tentam impedir a situação. Olha só, ele está com o rosto completamente ensanguentado, a gente está mostrando para vocês com exclusividade aqui. A polícia militar ainda não chegou, já tivemos informações que a base do Vergel está a caminho aqui do local. Muita gente, infelizmente, na periferia acaba acontecendo coisas lamentáveis. Tentativa de assassinato, a população, os vizinhos impediram que ele terminasse de executar essa mulher. Inclusive, estão aguardando agora o socorro. E essa é a cena que a gente pode mostrar para vocês, infelizmente, na região periférica de Maceió. O cara voltou, se armou com uma faca e voltou para terminar de assassinar essa pessoa. A população evitou e a gente, passando em cima do lance, mostrando esses detalhes para vocês. Parece que com a saída da equipe do primeiro batalhão aqui nas proximidades, ainda estão, por sair, a nova sede que deve ser ali no bairro do Poço. Algumas pessoas já se aproveitam para poder se sentir à vontade para cometer crimes e praticar a desordem. Uma mulher que grita bastante ali no fundo. Depois de alguns minutos, a nossa equipe sai do local, encontramos essa guarnição do Bob, que estava fazendo rondas aqui. A polícia vem para o ponto. Olha a situação, gente. Bom, vocês acabaram de acompanhar esse flagrante da equipe do plantão Alagoas, na região do Dique Estrada, próximo ao Papódromo e à antiga base do primeiro batalhão. Na verdade, com a chegada da polícia militar, foi constatado que não se tratava de uma tentativa de assassinato, e sim, uma briga por cachaça, briga entre vizinhos na região, mas que de fato houve sim uma tentativa um pouco mais acirrada. Se a polícia militar não chega, conforme vocês observaram, uma equipe do BOP, que a nossa equipe de reportagem acabou encontrando um pouco mais à frente, a situação poderia ser bem pior. Situação resolvida no local e uma vítima completamente ensanguentada, esse rapaz aí levado para o Hospital Geraldo Estrada. Tchau, tchau.